Olha isso. O futuro da Igreja Católica vai estar em discussão de amanhã até o dia 29 de outubro no Vaticano. A necessidade de renovação fez o Papa Francisco antecipar o que deve ser um embate com a ala ultraconservadora da Igreja na Assembleia do Sínodo que começa amanhã. O Vaticano publicou ontem à noite uma resposta a um questionamento feito por cinco cardeais aposentados. Eles pediam explicações sobre várias questões do mundo moderno e perguntaram ao Papa. É possível que a Igreja hoje ensine doutrinas contrárias às que pregava antes em matéria de fé e moral? Na resposta, o Papa Francisco não excluiu a possibilidade de que possam existir formas de bênçãos para as uniões homossexuais, mas reafirmou que o matrimônio é uma união exclusiva, estável e indissolúvel entre um homem e uma mulher. Francisco ressaltou que a caridade pastoral deve estar presente em todas as decisões dos sacerdotes, que não podem ser juízes que apenas negam, rejeitam e excluem. Quanto à ordenação de mulheres, o Papa declarou que pode ser objeto de estudo. O Papa Francisco procurou reforçar que a palavra divina continua imutável, mas afirmou que as mudanças culturais e os novos desafios da história podem estimular a Igreja a expressar melhor certos conceitos.